Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom vídeo, hoje vamos falar a respeito do fim do Transerban, onde o Nicola trouxe algumas informações importantes, onde o Cruzeiro deve pagar o Transerban no máximo até essa próxima semana. Então vamos comentar assim, qual que são os valores e também os motivos do Cruzeiro fazer esse pagamento já nessa próxima semana. Quero falar também sobre um zagueiro revelado na Toca da Raposa, que o Palmeiras e também o Flamengo tem interesse na sua conotação e porque isso seria interessante para a Raposa. Quero falar também sobre o Cruzeiro, que vai ter um tempo de preparação bem maior do que as últimas temporadas. Sorte do Paulo Pesolano, técnico uruguaio, que vai ter mais tempo de trabalho. E para terminar o vídeo, quero falar também sobre o Samuel Venans, que falou quantos reforços o Cruzeiro vai contratar, que são mais do que 4 e quais posições o Cruzeiro deve ir atrás desses jogadores, tá bom? Mas só antes de começarmos a aproveitar para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por terem passado essa marca de 31 mil inscritos e 100. Conto com a ajuda de vocês agora para alcançar essa marca de 31 mil inscritos e 200, tá bom? O salvo de hoje é para duas pessoas. Primeiro é para o Yuri, ele que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado, Yuri. Um abraço para você. E o segundo salvo vai para o Marcelo, ele que é lá de Canela, Rio Grande do Sul. Muito obrigado também, Marcelo, que está sempre aqui acompanhando os vídeos. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo amanhã, que vai sair por volta das 11h15, 11h15, 11h30. Não esqueça aqui de deixar aí embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então bora sim para as notícias. Bom, na tarde esse domingão aqui trazendo dois vídeos para vocês com algumas notícias bem importantes. A primeira delas eu quero falar sobre a preparação do Cruzeiro para essa temporada agora de 2022, onde finalmente depois de cinco temporadas o Cruzeiro vai ter um prazo maior do que 20 dias para fazer essa preparação. No caso, o Paulo Pesolano que chegou aqui no Cruzeiro e vai contar com um período total de 20 dias para fazer essa preparação. Lembrando que o Cruzeiro, no caso, já tinha voltado aos trabalhos no dia 4 de janeiro. Então desde a apresentação até a estreia no Campeonato Estadual, no dia 26, serão 22 dias no caso de preparação. Mas o Paulo Pesolano chegou apenas no dia 6 de janeiro. Enfim, então ainda no caso tem cerca de 18 dias de trabalho, de treinamentos na Toca da Raposa antes da estreia adiante ao RT no próximo dia 26 no Mineirão. E no caso são 22 dias de pré-temporada e 18 dias que o Cruzeiro vai treinar. No caso, assim, muito raro o Cruzeiro ter esse prazo. Para você ter uma ideia, ano passado o Felipe Conceição ficou com apenas 12 dias antes do primeiro jogo no início da pré-temporada porque teve aquela paralisação no futebol em relação à temporada de 2020. Então deu uma bagunça, mas mesmo assim, mesmo em anos normais, 2019, 2018, o tempo de preparação era sempre em 15, 16 dias. Então o Paulo Pesolano teve sorte em relação a isso. A última vez que o Cruzeiro teve 20 dias ou mais de preparação foi lá, de acordo com o GloboSport.com, foi lá em 2017, que na época ainda estava o Mano Menezes. E desde então sempre teve essa média de 14, 15 dias de preparação antes da estreia. Bom para o Pesolano, né? Conheceu o elenco, treinador que vem do futebol mexicano, uruguaio, que vai demorar ainda estar estudando o time para ver quais jogadores vão ficar, quais vão sair e também pensando em contratações, que eu vou falar um pouco agora no vídeo. Quero falar sobre um zagueiro também, que no caso foi revelado aqui na Toca da Raposa, que é a respeito do Murilo, de 24 anos de idade, de acordo com o UOL, está sendo especulado e monitorado, tanto pelo Flamengo e também pelo Palmeiras para essa temporada agora de 2022. Vale lembrar que o Murilo perdeu muito espaço no Locomotive, iniciando na Rússia, para você ter uma ideia. O último jogo dele foi lá no dia 29 de novembro, uma partida no campeonato local. E além disso, tinha jogado cinco dias antes pela Eurocopa, pela Euro, né? No jogo contra a Lazio, que foi o titular nessa posição. Mas no mês de dezembro ele não entrou em campo e agora em janeiro também parece que a realidade vai continuar sendo essa, perdendo bastante espaço. Queria ressaltar para vocês que nos últimos anos ele foi bem, especificamente na última temporada de 2020 e 2021. Foram 29 jogos com 5 gols marcados no primeiro ano dele lá, 2019 e 2020, 32 partidas. E nesse ano já foram no total mais do que 12 rodadas no campeonato russo, fora a Copa e também a Euro, foram apenas nove partidas no Murilo e uma assistência com a grande maioria desses saindo, no caso, no banco de reservas. Nos últimos seis jogos ele jogou apenas um como titular, que foi nessa partida contra a Lazio, contra o time italiano. Enfim, diante disso, o Flamengo e o Palmeiras monitoram a situação, porque ambas as equipes têm o interesse de ter um substituto. O Palmeiras, que não vai contar esse ano, só tem o Gustavo Gomes para a posição, está buscando um jogador para ser titular absoluto e viu com bons olhos a possibilidade de trazer o Murilo e o Flamengo, que perdeu o Rodrigo Caio, não sabe quanto tempo que vai ficar fora com o jogador, para ser, no caso, companheiro de zaga do Davi Luiz. Então, assim, essa negociação, se ocorrer mesmo, seria interessante para o Cruzeiro, que tem um percentual do atleta por conta dos direitos de, no caso da FIFA, né, que tem esse direito, assim, de venda dos atletas. O Cruzeiro, que revelou o jogador, chegou aqui desde o sub-19, jogou profissional, primeira partida como profissional, ficou até seus 22 anos de idade aqui na Toca da Raposa, sem dúvidas o Cruzeiro iria pegar uns 3, 4% dessa negociação, que, de acordo com o site Transfer Market, hoje o Murilo está avaliado na casa dos 20 milhões de reais, que é um valor interessante, né, ele saiu aqui da Toca da Raposa por um pouco mais do que 12, e eu acho ainda bem fora da realidade esse valor, diria que ele vale, no mínimo, uns 25 milhões de reais, que se fosse negociado o Cruzeiro poderia pegar uma boa grana nesse valor total. Enfim, vale lembrar que o zagueiro tem 24 anos de idade, 1,88m, a última temporada dele por aqui em 2019 também estava sem espaço, foi apenas 6 anos, foi apenas 6 partidas naquele ano, e a melhor temporada dele foi em 2017, quando foi titular, ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo, formou uma excelente dupla com o Léo, 31 jogos naquela temporada de 2017, quando ele tinha apenas 19 anos de idade. Dando continuidade no vídeo, mais um assunto importante, é a espécie do Samuel Van Anso, que ele deu uma entrevista na rádio Tatiaia, na manhã desse domingo, falando um pouco sobre os reforços que devem, no caso, chegar para o Cruzeiro, que aí seriam, no caso, mais 4 opções, que até no vídeo de hoje de manhã, eu já tinha falado para vocês, que o Cruzeiro iria atrás, justamente nessas posições que eu tinha falado aqui com vocês. De acordo com o Samuel Van Anso, o Cruzeiro vai buscar mais um ponta, porque hoje o Cruzeiro está bem desfalcado nessa posição, agora eu entro mais em detalhes, também um lateral direito, já que rescindiu com o Pará, e mais dois goleiros, porque o Vinícius, que é jogador da base, nem está inscrito, possivelmente não deve fazer parte da equipe profissional, então o Cruzeiro vai contar com mais dois goleiros, para a próxima temporada, um titular, e outro também reserva altura, enfim, eu acho que chegaria ali de 4 a 5 reforços, o Cruzeiro se buscar realmente dois goleiros, e eu vejo que teria uma necessidade, de contratar pelo menos mais uns dois pontas, um na direita e outro na esquerda, Cruzeiro hoje que só tem o Vaguinho, que foi contratado recentemente, o Vagninho, chegou do Curitiba, além também do Vitor Lec, do Vitor Roque, e do Bruno José, então o Cruzeiro com pouquíssimas opções, o Ailton ainda não sabe se vai continuar aqui no Cruzeiro ou não, eu manteria, eu acho que ele deve continuar, então o Cruzeiro hoje tem essas opções na ponta, mas pelo menos mais um jogador chegando, seria sem dúvidas fundamental. Na lateral direita nós só temos apenas o Romulo, que já tem seus 35 anos, até no vídeo de hoje mais cedo eu falei justamente sobre isso, então não seria uma boa contar só com ele, ainda mais nesse setor de lateral, que muda bastante, o cara pode sofrer lesão, cansaço e tudo mais, então pelo menos mais um jogador para essa posição. E fora o goleiro para ser um substituto do Fábio, é a altura, já que o Fábio saiu, o Jair Wilson também não vai continuar, e eu contrataria um goleiro para ser o titular absoluto, e subiria um jogador da base, fora que o Cruzeiro tem o Lucas França, mas que também não está nos planos para essa temporada agora de 2022, e eu quero que você deixe aqui nos comentários, quais posições você acha que o Cruzeiro está precisando, você acha que tem mais um atacante, mais um ponta, mais um lateral esquerdo, enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês, deixe aqui embaixo nos comentários, tá bom? E o último assunto desse vídeo, é a respeito do Transferban, onde de acordo com o Nicola, no programa dele nessa manhã de domingo, ele falou que o Cruzeiro vai pagar, no caso a dívida na FIFA, e falou um pouco a respeito de valores, que eu vou deixar aqui o vídeo e o áudio dele passando, onde ele fala justamente sobre essa questão, tá bom? E agora eu volto comentando um pouco sobre isso. Falta agora o principal, o pagamento do Transferban, que vai permitir ao Cruzeiro a liberação de todos esses atletas. Nesse momento, o Cruzeiro está impedido de inscrever novos jogadores, por causa de duas dívidas na FIFA. São dívidas com clubes, mas esses clubes utilizaram a FIFA para fazer a cobrança. E muita gente tem que perguntar, Nicola, quando é que vai pagar? Como é que vai pagar? Quem que vai pagar? Isso já está definido. Na próxima semana, que está começando agora, nessa segunda-feira, ocorre o prazo para o pagamento. E o Ronaldo já separou 22 milhões de reais do investimento, daqueles 400 milhões de investimento, para fazer a quitação. Então o Cruzeiro promete, até o fim dessa semana, zerar seus problemas atuais com a FIFA, para garantir a inscrição dos jogadores. Por que eu falo em problemas atuais? Porque nos próximos dias, uma série de outras condenações, já finalizadas, voltará a ser problema para o Cruzeiro. Logo de cara, o Cruzeiro vai ter mais ou menos 50 milhões de reais em dívidas na FIFA para pagar. E só para arrematar essa história, que é ainda mais pesada, o total de dívidas do Cruzeiro na FIFA é de 150 milhões de reais. tradicionais e populares do país nessa situação extremamente difícil. Enfim, notícia super importante, né? Porque eu já venho falando para vocês se o Cruzeiro tinha essa expectativa de pagar o Transreban no máximo no início do mês de janeiro, justamente já contando com o investidor. Então, essa não é uma notícia muito inesperada, já que o Cruzeiro já estava esperando, tanto que já fez mais do que nove contratações, duas dessas, depois do Ronaldo chegar aqui no Cruzeiro. Então essa questão do Transreban era só realmente questão de tempo, com valor muito maior do que nós esperávamos. porque inicialmente estava na casa dos 14 milhões de reais, mas por conta de multas e algumas, principalmente, de atrasos de pagamentos, esse valor subiu para 22 milhões, onde finalmente vai livrar dessa dívida com defensa do Uruguai em relação ao Arrascaeta, além também do Riascos, que são os dois clubes que processaram o Cruzeiro, levaram essa causa na FIFA e que, no caso, está exigindo essa cobrança caso o Cruzeiro queira voltar para fazer contratações. Então, até se o Cruzeiro não pagar, nessa semana sofreria algumas punições, como, por exemplo, não poder registrar jogadores na base, teria algumas questões ali de perder pontos em longo prazo, por exemplo, se não pagasse nos próximos seis meses, mas o Ronaldo deve realmente tirar esse valor aí de 22 milhões de reais, como informou o Nicola, para fazer o pagamento de Transreban. E até é ruim, né, porque o Cruzeiro em breve já vai ter algumas outras punições chegando também, como do Rodriguinho, possivelmente vai ter esse negócio de Transreban aí para o Cruzeiro, se não pagar, não vai poder registrar jogadores. Eu acho que até junho deve surgir mais algum desses, vamos torcer para que não, né, para que seja, ter uma demora e até ter interesse de trazer um vídeo aqui para vocês sobre cada processo que o Cruzeiro ainda tem na FIFA, mas o principal desses em relação ao Rodriguinho, que o Cruzeiro tem que pagar mais de 30 milhões de reais ao Pirâmide do Egito, que não pagou justamente por conta daquelas, da vinda dele lá no início de 2019. Enfim, ao longo, no total, o Cruzeiro tem mais do que 150 milhões de reais em dívidas num prazo curto ainda, de 3 a 5 anos, somente para ser paga junto à FIFA, então, um valor, assim, gigantesco, vamos esperar aí para ver como que vai ficar em relação a isso, mas enfim, pelo menos o Cruzeiro garantindo esse pagamento de 22 milhões de reais e vai finalmente poder registrar os jogadores que foram anunciados e sair esse transfer ban depois de 7 meses, o Cruzeiro que já tomou esse transfer ban, no caso, pela segunda vez consecutiva, né, até, e a última em julho, que agora sim, depois de 7 meses quase, vai poder voltar a anunciar seus jogadores. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês, uma no vídeo de hoje de manhã onde eu falo sobre o Pedro Lourenço, onde os mercados BH teve um faturamento de 11 bilhões de reais nesse ano, será que ele poderia comprar o Cruzeiro? Será que não? Recomendo você achar esse vídeo, além também do vídeo de ontem de manhã onde eu falo sobre a chegada de reforços, quem vem, quem não vem, eu dou uma atualizada assim a respeito do mercado da bola do Cruzeiro, recomendo muito você dar uma olhada nesse vídeo também, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!